É isso aí ó, fazendo uma trilhazinha, aquele jeitão, bom dia, é isso aí, estamos em atividade, fazer essa caminhadinha aqui, falar para vocês aí também, que essa trilha até a Prainha Branca, não esquece de trazer água, certo? Aqui o bicho pega, quem não está acostumado com a atividade física, fica de língua para fora, da hora, trilhazinha no meio da natureza, aqui é suave, aqui tem esse concretinho aqui, que os moradores daqui fizeram, então aqui está fácil, da hora, gosto de fazer uma trilha, gosto de ficar no meio do mato assim, muito bom, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixa o joinha, certo? Comenta e compartilha, coloca aí também nos comentários aí, de qual cidade você está assistindo meus vídeos, deixou daquele jeitão, daquele modelo, tamo junto, é só o começo, aquela trilhazinha, maneira, tem que tomar cuidado para não cair aqui, e é isso aí, deixou o dedo no like, tamo junto, é só o começo, hein? Oficina Os Eglass E E Tchau.